Pelotas, na Zona Sul do Estado, e Bagé, na região da campanha, receberam o governador Eduardo Leite para o encerramento da série Diálogo RS, Reforma Tributária. Nas 12 edições do evento, que aconteceu em todas as regiões do Estado, lideranças políticas e setoriais, além da imprensa local, puderam conhecer melhor os projetos que visam simplificar e modernizar o sistema fiscal gaúcho. Também participaram dos encontros o vice-governador, Ranolfo Vieira Jr., e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Acho que é sempre muito interessante, porque o virtual não substitui o presencial, que é o olho no olho. A gente tem uma oportunidade de interagir, conversar, ouvir sugestões, críticas e colher melhor o sentimento de como que cada região, de acordo com as suas vocações, o setor produtivo, está sentindo os efeitos da economia e, claro, como é que eles observam os efeitos da reforma. Então, a gente teve a oportunidade de esclarecer muitas coisas e se fazer entender melhor, mas tivemos também a oportunidade de colher manifestações que nos ajudam a orientar de que forma melhor a gente deve fazer esses ajustes que eu estou fazendo agora para fazer a reforma poder prosperar. Legenda Adriana Zanotto